Fala pessoal, vou mostrar um pouco para vocês das coisas que tem no curso, o que vem aqui para vocês fazer o download de arquivos, para vocês usarem na produção nas produções de vocês. Fala pessoal, vou mostrar aqui um pouco para vocês do que tem no curso, do que vem de arquivos também para vocês, fazer o download para estar usando nas suas produções. Esse aqui é o nosso sample pack que foi desenvolvido exatamente para esse curso. Aqui são os presets do Synthetizador Silent One, do Serum, que são os dois que eu mais uso nas minhas produções, vou estar aqui disponibilizando free download para vocês. Os sample pack de funk, tem os bass 808, os brass, effects, beats, funk rave, mids, os samples antigos, os novos também, e aqui tem galera, tipo, todos os beats do momento, assim, dos mais antigos até os mais novos, que os produtores estão usando para fazer os funk agora, esses funk modinho tiktok, tem tudo aqui, vou mostrar um pouco para vocês. Tchau, tchau. Esse aqui está estouradaço, bombando bastante, muitos DJs usando para fazer as músicas atuais agora. Tchau. O clássico tamborzão, né, que voltou a ser usado agora, está na moda também. Lembrando que são todos, que estão todos tratados já em alta qualidade, em wave, para vocês, fazer música com qualidade. Aqui tem as marcações. Daqui a pouco vou estar mostrando aqui para vocês no projeto aqui. Enfim, tem muita coisa aqui. Viradas. Vozes, a capela, tem muito aqui também. Isso aqui vai tudo incluso aqui no curso, para vocês baixarem. Tem muita coisa, galera. Isso aqui foi o sample pack de funk, aí tem o de mega funk. Tem os bass aqui, os loops já. Esse aqui é o mais clássico que tem né, tem mais efeitos. Bateria, bateria, tem uns kits aqui ó, de algumas músicas que eu fiz, deixei salvo aqui para vocês usarem as ideias para fazer coisas novas com eles. Aqui tem os mids para vocês usarem também, como quiser editar, percussão, aqui tem o de eletrônico, o tech house né, as baterias, os kits aqui também para facilitar. E aqui mais mids. E lembrando que eu produzi um funk, um mega funk, um remix e um tech house aqui no curso, do início ao fim. E esses projetos que eu usei, eles vão todos incluidos no curso para vocês editar, criar música em cima de vocês, criar alguma coisa original, até remix também, para poder ir lançando nas plataformas digitais, que isso aí também está dando muito dinheiro né, agora na atualidade. Tem muita gente produzindo sons e ganhando dinheiro com isso. E aqui eu vou mostrar um pouco para vocês aqui que esse aqui foi o projeto de funk do curso. Vou dar play aqui para vocês ouvirem. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. É isso aí galera. galera isso aqui é um pouco do que tem aqui no nosso curso de produção musical direto ao ponto se vocês quiserem saber mais sobre o curso dá uma olhadinha no site aí que tem bastante coisas aí você se informar mais sobre o curso valeu